Opa! E aí o quadro? A gente não entra desbrabando o Sunrend cidade muito próspera altos e baixos E aí A hora de finalizar os prédios aqui pra poder eu poder ir a começar a próxima Se alguém quiser escrever nos comentários um nome aí pra que eu assimile com outro nome e junte outro nome e passe outro nome e crie o nome da cidade e da próxima Bom, eu também escolho o nome do mapa de acordo com o de acordo com o e aí 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 alternativo e e aí 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 alternativo e funk e aí 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 Ele está fazendo música para mim 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.